A justiça portuguesa terá errado ao acusar um homem por homicídio qualificado. O suspeito estive mais de um ano em prisão preventiva e sempre disse estar inocente. O argumento está a chegar ao fim e o Ministério Público admite agora falhas na investigação. Pediu nas orações finais a absolvição do orguido. Acusado pelo homicídio de um homem no Barreiro em 2017, a Dilson Pereira esteve em prisão preventiva um ano e dois meses. Saiu em liberdade ainda antes de saber a decisão do tribunal e a uma audiência do fim do julgamento. Nas alegações finais, o Ministério Público pediu a absolvição do orguido. O procurador chegou mesmo a assumir que a investigação da Polícia Judiciária, que coadjuvou no inquérito, foi desajeitada. O orguido sempre defendeu estar inocente. Teve lá um ano e dois meses preso, sem improntos, sem fazer crime nenhum e queria-me acusar disso. Pronto, não tem nada a ver com isso. A acusação diz que a 26 de setembro de 2017, este homem, após um desentendimento, desferiu várias facadas num outro, numa rua do Barreiro. Na altura, três da manhã, usava um chapéu azul e estava acompanhado por um cão de raça pitbull. Diz o Ministério Público que o orguido era o único habitante do bairro com um cão pitbull e também o único que usava um chapéu de pala azul. A defesa sempre alugou que na noite do crime, a Dilson estava a dormir no Algarve, num hotel onde trabalhava. Perante a falta de prova, o Ministério Público pediu a absolvição. Eu não digo que seja esta pessoa ou que seja aquela, porque não se viu, não é? Não se pode dizer que foi esta pessoa. Mas que houve alguém, houve quem? O Estado falhou a tentar encontrar quem tirou. Acho que sim. Tudo que falhou? Falhou tudo. Falhou. Não foi só o Estado, falhou tudo. Porque não é, não há direito. Não há mesmo direito. Não há justiça, porque o meu filho está lá de Vasco. Segundo disseram com 18 facadas, mas pôs, só foram provadas 9. Mas o meu filho está lá, ninguém o traz de volta. A gente não quer dinheiro, a gente não quer nada. A gente queria justiça e não há justiça neste mundo, não há. Após um ano e dois meses privado de liberdade, o Arguido vai pedir contas ao Estado. Sem dúvida que sim, é isso que a lei prevê relativamente aos cidadãos que injustamente ficam privados da liberdade. A família da vítima pedia uma indenização ao Arguido, mas não confirmou se vai avançar contra o Estado português.